Olá, seja bem-vindo a mais um C.R.A.R.J. Entrevista e hoje nós vamos conversar com o administrador Armando Cunha, que é o organizador do livro O Processo Orçamentário e as Vitalidades das Organizações Governamentais, a face oculta da reforma esquecida. Tudo bom, professor? Tudo bem. Um prazer tê-la aqui conosco. Da mesma forma. Professor, processo orçamentário, orçamento, é sempre uma questão muito importante para o administrador. O que levou o senhor a organizar esse livro, a pensar nesse livro? Bom, esse livro não é um evento isolado. Ele resulta de um esforço continuado que nós iniciamos no âmbito da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas em 2001. No final do ano 2000, início de 2001, juntamente com o professor Fernando Rezende, um economista, um renomado economista brasileiro. E o objetivo principal desse programa, o título é o Programa de Estudos Fiscais, mas o objetivo principal do programa era se dedicar ao estudo e à disseminação de informações sobre o processo orçamentário no setor público brasileiro. Ao longo da evolução dessas pesquisas, foram publicados cerca de nove livros durante esse tempo, analisando diferentes fases, ou facetas, digo, do processo orçamentário no setor público, fazendo uma ponte entre argumentação teórico-conceitual com uma análise da conjuntura brasileira. A principal preocupação do programa era produzir informação útil ao cidadão, ao eleitor, ao contribuinte, aos beneficiários dos programas governamentais. Então, uma premissa importante era de disseminar informação para que os brasileiros possam se interessar pelo orçamento público e, com base nisso, fazer as cobranças dos governantes responsáveis pela utilização do dinheiro público. Então, esse programa evoluiu durante esses quase 20 anos, produzindo-se vários trabalhos que analisavam diferentes aspectos do orçamento público. E esse título de O Lado Oculto da Reforma Esquecida... Era minha próxima pergunta. Poxa, é perguntar o porquê a face oculta. Então, eu deixo você perguntar a face oculta. Mas, esse programa, então, ele vem sistematicamente, ele continua em andamento, produzindo diferentes estudos, focalizando esse caráter, vamos dizer assim, multifacetado que o orçamento público tem. Então, esse livro surge nesse rastro, trazendo pela primeira vez um foco mais específico sobre o orçamento no nível das organizações, o que a gente chama de micro-orçamento. Quer dizer, não o orçamento do governo federal, o orçamento do governo do estado ou da prefeitura, mas o orçamento na escola pública, o orçamento no hospital público, o orçamento numa secretaria de agricultura, o orçamento na colúrbio, lá onde quer que seja. Quer dizer, trazer a discussão orçamentária para esse âmbito organizacional. É porque a gente escuta muito falar sobre processo de orçamento, aumento do orçamento, mudança de orçamento, mas nas esferas municipal, estadual, federal, a diferença é muito grande para as organizações, para o mundo corporativo. Na verdade, o processo orçamentário é uma coisa só. Mas ele se dá, quem estuda o orçamento, quem se interessa pelo orçamento, vai observar que existe o macro-orçamento, que é esse nível, mais abrangente, o governo federal, o estado. Existe o micro-orçamento, quer dizer, o orçamento nesse âmbito organizacional. Só que o orçamento do macro, o macro-orçamento, ele tem carregado muito maior atenção, muito maior cobertura por parte da imprensa, muito maior produção intelectual sobre esse fenômeno orçamentário mais macroscópico do que o orçamento no âmbito das organizações. E a gente não pode esquecer que quando os orçamentos são aprovados, seja no âmbito federal, seja no âmbito dos estados ou dos municípios, os valores que estão no orçamento, eles são aprovados por organizações. São as organizações que vão, são elas que fazem as propostas orçamentárias iniciais, que depois são aprovadas ou não, e são as organizações que executam esses orçamentos. Mas o âmbito organizacional tem sido negligenciado. A gente escuta muito falar sobre a sociedade imediatista, a sociedade instantânea, o mundo corporativo muito rápido, de giro muito rápido. Isso influencia diretamente no processo orçamentário das organizações? Sem dúvida. Repercute no processo orçamentário. O processo orçamentário, ele repercute todos esses fenômenos. E por isso mesmo, a gente às vezes diz assim, ah, nós estamos com um problema orçamentário, numa determinada organização, ou numa determinada prefeitura, ou num determinado estado. Mas na verdade, se você for analisar a natureza do problema, nós vamos ver que muitas vezes o que se chama de um problema orçamentário, na verdade, é um problema na gestão de pessoal, na política de pessoal, que repercute no orçamento. Muitas vezes o problema é na política de compras, de aquisição de bens e serviços, que é deficiente ou se desatualizou com o tempo e repercute no orçamento. Vai se pagar mais para se obter as coisas. Então, todos esses fatores influenciam e às vezes se transformam em problemas orçamentários. Então, pode-se dizer que o administrador que quer trabalhar, que trabalha com o orçamento, ele precisa ser um bom entendedor da sociedade como um todo, assim como acompanha a organização, a fim de fazer o melhor processo orçamentário? Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu diria até que um dos grandes desafios, né, é que o orçamento é algo que deve interessar a todos os gestores e profissionais nas organizações. Não deve ser tratado como um campo de especialização. Só um pequeno grupo de pessoas que são treinadas para isso, que são incumbidas de tratar do orçamento, se isolam nas organizações e passam a ser os entendedores. Faz aquela cúpula, né? Então, o que acontece? Como consequência, o processo orçamentário vai escravizar os gestores e os profissionais. E tem que ser o contrário, né? O processo orçamentário tem que ser escravizado a serviço dos gestores e dos profissionais nas organizações. Então, em síntese, a ideia é que todo mundo entenda disso. A ideia é que a qualidade das decisões orçamentárias, ela só vai melhorar na medida em que todo mundo entenda um pouco sobre isso nas organizações. E a gente tem aqui uma pergunta do nosso conselheiro, o administrador César Campos, que também é o coordenador da Comissão Especial de Gestão Pública, que sabia da vinda aqui do nosso administrador Armando Cunha e fez uma perguntinha especial. Preste atenção, hein? Nos municípios, há uma visão de que o orçamento é apenas uma peça legal e obrigatória. Como estimular os prefeitos, secretários e a população a verem o orçamento municipal como uma ferramenta estratégica? Há casos que tenham conseguido dar esse passo? Há casos em que tenha sido conseguido isso? A gente volta lá, então, para o início, que o orçamento e gestão pública também são algo, são coisas muito intrínsecas. Olha, a pergunta é excelente. Ela, na própria formulação dela, ela traz, faz emergir, questões fundamentais que se constituem desafios hoje para nós no contexto brasileiro. A primeira delas é isso, quando ele diz o seguinte, nas organizações do setor público brasileiro, infelizmente, prevalece essa visão de que o orçamento é o mal necessário. Para alguns até pode-se prevalecer a ideia de que é o mal desnecessário, que é pior ainda. Só para deixar a gente tolido, né? Exatamente. Então, o orçamento é uma coisa que a gente tem que atender às regras que são impostas pelo sistema maior, as organizações não têm o que fazer a respeito disso, têm que lidar com isso, infelizmente é assim, têm que atender essas demandas por informações ou têm que se conformar com as decisões que são tomadas no nível macroscópico que afetam as organizações. É uma, eu diria assim, uma atitude gerencial passiva em relação ao processo orçamentário. Isso é a primeira coisa que precisa ser desconstruída na realidade brasileira. Quer dizer, é claro que o orçamento público, porque trata de dinheiro público, é uma coisa muito normatizada na legislação. Já a partir da Constituição brasileira. E depois vem os dispositivos infraconstitucionais. É claro que há um cuidado muito grande, porque responsabilidade por dinheiro público é uma coisa inerente ao controle da própria sociedade sobre os gestores públicos. E esse é o papel do poder legislativo, esse é o papel dos tribunais de contas e assim por diante. Mas para além disso tudo, sem desmerecer esse lado do orçamento como expressão legal, enfim, como um processo de escolhas que é político na sua essência... Um processo constitucional. O orçamento é um poderosíssimo instrumento de gestão das organizações. O orçamento é uma das principais alavancas para que nós possamos aumentar a vitalidade das nossas organizações. E por que isso é importante? Porque, e essa é uma premissa desse livro, né? Porque, então, a primeira ideia central é, isso está subjacente no livro, mas a primeira ideia central é, é preciso dramaticamente ampliar a vitalidade das organizações no setor público brasileiro. Por quê? Porque a maior vitalidade das organizações no setor público brasileiro significa fortalecer e sustentar o processo de desenvolvimento. maior vitalidade das organizações no setor público contribuirá, certamente, para uma distribuição mais econômica dos frutos do progresso na sociedade brasileira. Nós padecemos dessa vergonhosa concentração de renda que nós temos no Brasil. Então, essa ideia de maior vitalidade é o ponto de partida, vitalidade para as organizações. E a segunda ideia é que o processo orçamentário é um dos mais importantes instrumentos para aumentar essa vitalidade. É isso que está, é subjacente a esse trabalho. Agora, isso requer, para que isso possa ocorrer, isso requer uma mobilização, né? Isso requer uma atenção dos gestores, isso requer preparação das pessoas para atuarem na gestão pública, isso requer uma, a produção de informação e a disseminação, aí que entra o livro, a disseminação de informações, de ideias, de conceitos, né? De práticas que possam favorecer as mudanças nessa direção. Com relação à parte final da pergunta, me parece também interessante, é que nós temos muitas iniciativas, não saberia nominá-las agora aqui de cabeça, mas nós temos muitas iniciativas no âmbito da gestão municipal, como em outros níveis de governo também, nesse caminho, em diferentes gradações, em diferentes momentos nos últimos 15 anos, vamos dizer assim. Mas é preciso, para que a gente possa enfrentar os desafios do desenvolvimento do país, é preciso que, dramaticamente, a gente amplie isso, né? É preciso correr contra o tempo, né? Nós não podemos nos conformar em ficar dando passos muito pequenos, muito incrementais na sua natureza, quando a gente precisa acelerar esta mobilização e fortalecer as nossas organizações. Para acompanhar o que está acontecendo no mundo. Professor, muito obrigada. Foi excelente. E quem pegar esse livro, os profissionais e estudantes da administração vão conhecer a face oculta da reforma? Vão conhecer a face oculta. Esse livro contém contribuições também do professor Fernando Rezende, que é um macroeconomista brasileiro, presidiu o IPEA, é uma pessoa com uma grande experiência prática na administração pública, tem a contribuição dos professores Ricardo Lopes, da Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e do professor Buzanelli, André Buzanelli da Universidade de São Paulo, que são da área de contabilidade, que mostram aí como o conhecimento contábil, como os processos contábil, como os processos contábeis podem favorecer essa vitalidade das organizações. E tem a contribuição também do Roberto Bevilacqua, que é um administrador, que é também formado na Fundação Getúlio Vargas e é consultor da Fundação, professor da Fundação e participa também desse esforço para a elaboração desse trabalho. É um timaço. É um timaço. Que bom. Foi um prazer tê-lo aqui. Satisfação. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi excelente. Bom, vamos conhecer mais sobre orçamento. Vamos conhecer mais sobre orçamento nas organizações. Só conhecer esse livro aqui. O Processo Orçamentário e a Vitalidade das Organizações Governamentais. Estudar é sempre bom, né? E a gente que trabalha com a administração, quer conhecer mais sobre a administração? Isso aqui é uma mina de ouro. E quer saber mais sobre a administração, sobre esse mundo dessa ciência? É só acessar cra-rj.adm.br que você vai encontrar muita coisa lá. A gente se vê na próxima entrevista.